Tem um Tsunami vindo, então eu vou pedir ajuda de todos os Miraculous! E agora eu já posso me transformar na Ladybug, no Cat Noir e vários outros heróis! Mas eu acho que mesmo assim nós precisamos construir uma base, mas para isso nós vamos ter que lutar com a ajuda dos Miraculous! Então já manda aí nos comentários! Vamos lá, Jack! Atacar! Vem cá, seu beijão! Jack, como você conseguiu morrer tão fácil? Ele explodiu! Atacar! De como você conseguiu morrer tão fácil? Já sei, Jack! Distrai ele! Distrai ele! Vem! Vem! Vem, vai lá! Ok, Jack, tenta distrair ele! Eu vou tentar pegar! A caixa dos Miraculous! Tá bom! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah! Vamos lá! Cat Noir! Uh! Deixa eu agora! Uh! 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 Me ajuda! Relaxa, Jack! Pois agora eu estou super forte! Pois agora eu estou super forte! Eu sou o Miraculous! Uh! 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 E aí, Jack! Gostou desse gatinho aqui? Tá com o olho esquisito, eu devo achar engraçado! O que você falou? Nada! Brincadeira! Brincadeira! Eu não peguei isso que eu coloquei no chão! Eu não sei que tem que saber, ué! Nossa! Que da hora! Uh! Uh! Que legal! Uh! Bacana, hein? Eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Eu gostei! Eu estou com um coração de vidro, esse filho! Não estou imaginando! Ah! Tá bom! Deixa eu me transformar agora, galera! Ok! Ó! Que legal! Bacana! Vou pegar um aqui, vou pegar um aqui! Aham! E esse aqui é o gatinho, que no caso é o Miraculous! Olha que bacana! Ele literalmente fala com a gente, mas eu não sei qual o nome dele! Eu acho que é Kwame, né? É Kwame, não sei! Ahn... Também não sei, mas vou pegar a borboleta! Pelo menos eu achei aqui um pra cada! Agora nós temos bastante índices dos Miraculous, Jack! Exatamente! Eu já vou usar esse da Butterfly e ver como é que é! Vamos ver! Eu quero ver! É uma roupa bonitinha aqui! Ah! Tem um bichinho! Que fofinho! Jack! Ah! Que que é isso? Que bicho feio é esse? Bicho feio não! Agora eu sou poderoso! Eu vou me transformar no... Cat Noa! Ah! Que legal! Yeah! Olha só! Pra você não passar fome, eu trouxe uns pães aqui, ó! Toma! Ah! Obrigado, Jack! Mas ok! Pelo que eu vi! Nós só podemos se transformar uma única vez! Uma única vez? Ah! Eu queria ser assim toda hora! É! Pior que esse... Galera, eu vou ter que confessar! Esse design combinou com o Jack! Ficou igualzinho ele, velho! Olha só! Ó! Que eu sou poderoso! Ok! Mas de qualquer maneira, galera! Agora... O Jack, nós precisamos... Eita! Que que é isso? Eu também ouvi! Não foi você não? Eu acho que fui eu! Tá bom então! Continua! Ok! Mas... Oh, agora nós precisamos tentar sobreviver. Ah, o tsunami, eu acho que com essas trajes nós não vamos conseguir. Nós precisaríamos de material. Mas onde que tem material por aqui? Hum, eu ouvi dizer que tem um baú pelas montanhas daqui dessa direção. Pelas montanhas? Ah, então tá moleza. É, moleza mais ou menos, né? Por quê? Dizem que é protegido por guardas muito poderosos. Guardas muito poderosos? Ah, não. Eu quero ver. Cadê esses guardas muito poderosos que eu vou bater neles? Vamos lá, Jack, me siga. Tá bom, deve estar por aqui. Onde é que tá o baú? Ah, eu tô vendo o baú ali, ó. Tá ali na frente. Ali na frente? Cadê? Ah, Jack, para com isso. Não tem nenhum bicho por al. Tem bicho sim. Jack! Salary bug! Vamos lá! Bate neles! Eu sou o Cat! Pega, eu vou estalar o dedo para eles. Tá bem! Vai, estralador de dedos! Estralador de dedos! Não adiantou em nada. Ai! Meu Deus, eles são muito poderosos, Jack! Ah, eu acho que o Brazio foi de base. Ah, e o zumbi também. Olha só, foi facinho de derrotá-los. É, foi facinho mesmo, olha só. Ainda droparam isso daqui, ó. Ô, bacana! Eu também consegui aqui isso aqui, ó. Ai! Nem sei o que é isso daí. Eu não faço a mínima ideia. Mas, de qualquer maneira, eu já me cansei do design do Cat Noir, galera. É, eu também me cansei com design desse também. Deixa eu ver como é que... Você cansou? É, me cansei. Ok. Então, agora, o que nós precisamos fazer? Vamos ir aqui e vamos pegar mais coisas. Vamos pegar o baú cheio de item, porque tá molezinha. Muito moleza. Agora, olha só o totode item, Jack! Meu Deus do céu, nem sei se eu tenho inventário pra isso, Speed. Aham! Eu vou pegar só um pouco. Eu acho que nós podemos construir aqui a casa. Eu acho que só tinha esse tanto de guarda, né? É, mas é bom você ficar preparado, porque é uma montanha bem extensa, pode vir outros. Ah, que nada! Eles não iriam vir atacar a nossa casa do nada, só porque nós pegamos um baú cheio de itens, né? Ah, vem um filhinho do Blaze, serve? Filhinho do Blaze? Como assim? Aqui, ó, pequenininho. Ih, é mesmo! Relaxa, Jack! Eu irei ajudar me transformando na... Peraí, deixa eu pegar. E... Soleribug! Ah! Soleribug, legal. É! Atacou! Peraí, eu também quero me transformar em algum. Uou! Você transforma na Ladybug também, eu quero ver. Ai, ai! Peraí, que eu vou morrer! Ai! Você transforma no... Não sei se é a Ladybug, é o homem, na verdade. Ah, tá! Ok. É o mesmo miraco. E a Ladybug já sou eu, né, Jack? Ah, eu queria ser a Ladybug. Aham, tá bom! Ó, muito bacana! E a nossa casa vai ficar muito bonita. Vamos ver o Jack. Eu sou o Mr. Bug! Ai, boa! Deixa eu ver as habilidades dela. Nossa, ela tem o Wilson! Ela tem o Wilson! O Wilson! O Wilson, eu consegui uma caixa! Uma caixa? Aham. Uma caixa de quê? É uma caixa. Deixa eu ir até aí. É uma caixa, eu espero ter ajudado. Ah, ajudou muito. O que foi? Tem um bicho aí! Ah, só o Ladybug! Bora atacar ele! Eu falei que na montanha tinha muito bicho, Speed! Relaxa, Jack! Você está sobre a minha ajuda! Mas eu também sou o Ladybug agora. É mesmo? Nossa! Foi ele? Eu acho que foi. Relaxa, Jack! Esse ioiô consegue nos puxar de um lugar para o outro. Ah, é tipo uma aranha. Aham, Ladybug é um melhor aranha! Vai! Bate nele, bate nele! Esse bicho é o feioso! Ok, ok! Nossa! Rapaz! Ok! Tá caindo! Tá caindo! Eu arremesso ele para longe! Ok! Vou me destransformar da Ladybug, galera! E agora, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente me transformar em outra criatura. Eu vou me transformar no Mr. Abel! Eu vou me transformar no Mr. Abelha! Boa! Uhul! Olha só! Eu estou indo, Jack! Eu estou chegando! Ótimo! Porque ele está muito passando de mim! Eu preciso sua ajuda! Relaxa, relaxa! Tem um ponto amarelo no meio do mar verde! Jack, estou acordando! Ah! Caraca, ele está correndo dentro de mim! Relaxa! Está tudo sob controle! Eu consigo tacar uns bagulho aqui nele! Olha lá! Eu consigo ter dos! Eu tenho um e eu... É um... Ah! Ah! Boleza! Conseguimos matar ele! Que bom! Aham! Eu matei ele tacando pião! Pião? Caraca! Você solta bem grande! Que legal! Isso aí! Basicamente é isso! E ok! Agora que nós já estamos em paz! Eu acho que esses bichos não retornarão nunca mais! Eu e o Jack teríamos que construir! Mas caso eles virem nos atacar! Nós temos outras quatro! Outras quatro, né? Quatro transformações! Cinco transformações! É, por aí! Ok! Olha! Construir as coisas como um... Qual o nome deles? Eles são Miraculous, né? É! Eu acho que o nome é Miraculous! Ah! Bom, galera! Também eu quero que vocês comentem aí embaixo! Qual é o seu Miraculous favorito? Ó! Eu gostei bastante do Abelhulho! E você, Jack? Ah! Eu fico com o primeiro que eu peguei da borboleta! Butterfly, né? Eu sabia! É cara de vilão? Certeza que o Jack vai gostar! Duvido que é vilão! É se a gente bora deles! Tá bonitão! É! 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 Pode ser! Pode ser! Galera! Mande aí nos comentários! Se eles são vilões ou mocinhos! Pelo menos esse da borboleta, o roxo que o Jack se transformou, ok? É! Eu ainda acho que ele é herói! Ah! Ah! Vamos descobrir assim que a galera mandar aí nos comentários! Porque, cara! Se vêm mais bichos aqui, nós iremos acabar com eles! Eu até me destransformar aqui! Eu já cansei dessa transformação! Bem pensado! Eu gosto de transformar também! É! Agora tem um pente! Tem um pente sobrando! Ah, sim! E esse pente aqui, ele não faz nada! Ele nem ajuda a quebrar a terra, ele quebra! Ok! Ah! O nome do seu bichinho... Do seu miracos é Tiki, né? Da Ladybug! Ah! Eu acho que é! Sei lá! Nunca conheci! My name is Tiki! 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 Ai! Eu também tenho raiva dessa... Ok! Ok! Agora, nossa base já está quase preparada! E nós temos que se adiantar, porque nós acabamos de esquecer que tem um Tsunami vindo para cá! É mesmo, né? O Tsunami está vindo aqui, a gente não pode controlá-lo! Olha só como ficou o chão da nossa base! Ficou muito bonitinho, bonitinho! Agora, nós só precisamos... Ai, eu não consigo... Ah, velho! Eu esqueci que eu estou como o Miraclos! Eu vou até me transformar agora no Miraclos Raposa! Ah, eu me transformo no Raposo! Eu vou transformar no Tartaruga, então! Raposo, não! Raposo, não pegue! É, olha só! Que bacana! Eu amei ele! Ele é muito bonito! Ah, que legal! Ok, ok, ok! Agora, eu vou até fazer... Eu vou fazer um teto de vidro! Isso aí! Vou fazer o teto de vidro! Porque a nossa base precisa para nós enxergarmos o Tsunami chegando, galera! E esse vidro aqui, ele é muito poderoso! Ô, Jack! O que foi? Ô, Jack! É! Jack! Isso! Ah! Tartaruga! O que é isso? Relaxa, Jack! Eu irei te salvar! Não precisa! Eu sou o Capitão América Verde! O que você virou? A tartaruga! Ah, entendi! Mas esse bicho está desencomodado! Ah! Nossa, precoce que eu tenho uma espada ainda! Nossa! Pera aí, que eu tenho uma coisa que deu... Que coisa é essa? Eu não sei, filho! Vai na ajuda! Ok, ok, ok! Eu estou batendo no vidro! Só isso! Ah, meus parabéns! Vai! Vai, 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 vai! Ah, ele está passando de mim também! Vai! Relaxa! Está tudo sob controle, Jack! Boa, garoto! É assim que se joga! Oh, Jack! Ah, 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 ah! O Husky, não! Ele vai quebrar a porta! Tem outro! Ele vai quebrar a porta! Sai da minha casa! Sai da minha casa! Sai da minha casa! Ah! Ah, raposo! Atacou! Ah, ah, não! Ele é muito fraco! Eu vou ter que me transformar no pavão! Isso aí! Eu vou virar? Aham! Ó, 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 ó! Se liga, se liga, se liga, se liga! Ah! Caraca! Ah! O pavão é legal, hein? Eu não acredito! O quê? Ele solta a pena, só isso! Você tem uma saia! Que bonitinho! Então... Ah, não! Está me irritando, cara! Erro, hein! Ah, derrotamos! Aham! Esse aqui não vai levar... Tá! Jack! Ataca esse bichão! Vai! 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 Cara, eu estou com tanta pena de pavão no meu inventário que eu não estou conseguindo nem nem ver nada do que está acontecendo. Meu Deus! Relaxa, Jack! Eu irei te ajudar derrotando esse bicho muito esquisito! Ah! Rapaz! O que é isso? Nossa! Pera aí! Da outra vez os dois tinham se enfrentado e o Blaze queimou ele! Talvez seja isso! Ah! É mesmo! Boa ideia! Vamos utilizar o fogo do Blaze! Vamos! O Blaze caiu na água! Eu sou um gênio! Eu levei o Blaze para a água! Caraca, mas a gente vai queimar o cara sem o Blaze! Eu também não faço a mínima dessa! Sei que ele invocou uns zumbis, cara! O bichão invocou uns zumbis! Vem cá, vem cá! Vou derrotar o Titã, hein? Vem cá! Vou contigo! Já que o Blaze está se matando na água mesmo! É! Olha só! Os oito brigaram entre si! Aê! Perfeito! O que está acontecendo aqui? Bate no titã do zumbi! Nossa! Meu Deus! Nossa! O Jack foi a vez dele para cima! Eu vou morrer! Quase que eu morro! Meu Deus! Cara! Come, pelo amor de tudo! O que aconteceu aqui? Eu não sei, mas os dois morreram ao mesmo tempo! É! Literalmente isso, galera! Ainda bem que nada de ruim aconteceu! Agora, Jack, pode pegar para você aqui, ó! Eu não quero isso, não! Eu não quero! Não? Não, não quero isso, não! Eu vou virar o cabrito! Ó, cara! O quê? Você vai virar o quê? Eu vou virar o cabrito! Cabrito? É! Esse aqui de chifrinho, ó! Sério? Então vira o cabrito aí que eu quero ver! Tá bom! Tem a versão dele de chifrão! O cara! Vai, eu quero ver! Vai, vai, vai! Ha-ha! Nossa! Esse aqui é maneiro, hein! É maneiro! Esse aqui é doideira! E olha só, ele tem uma lança, velho! Uou! Olha só, que bacana! Ok, Jack! Agora, o Jack tem um problema! Eu não venho aqui dentro da casa! Deixa comigo! Eu serei o seu herói! Ok! Muito obrigado! De nada! Muito obrigado! Meu herói! Agora, o Jack! Oi! Ah, tá! Eu ia perguntar, cadê os botões do lado de dentro? Como você acha que a gente saiu da primeira vez, cara? É, meu, é, meu! O Jack é um gênio, galera! O Jack é um gênio! Incompreendido, mas um gênio! É, exatamente! Ok! Ok, ok, Jack! Agora, a nossa função aqui é terminar de construir aqui a nossa base contra tsunamis! Pois é, até porque tá muito longe! Uhum! E tenho certeza, galera, que esse tsunami deve estar vindo! E nós teremos que derrotar mais peixes se eles aparecerem! Mas relaxa, que nós temos os nossos miráculos! E eu tenho ainda a tartaruga e o bodão! E você, Jack? Você tem qual? É... Eu tenho só o pavão agora! Ai! O pavão é muito legal, mas tem a versão para senhores também! Versão para senhores? Aham! É que eu peguei uma pavoa! Ah, tá! Entendi! Eu pensei que era senhor de idade! Não! Não! Ok! Aqui, galera, eu acho que seria bom! Nós criamos um observatório para nós! Para nós conseguirmos enxergar o tsunami vindo! É, porque será que tá vindo o tsunami, é? Bom, eu não faço a mínima ideia! Só sei que eu vou terminar aqui o observatório! E nós já vamos estar preparados para sobreviver! É, é isso aí! Sobreviver! Parabéns! Ah! Tem um bolo aqui! Tem mais um bicho! Ok! Vou virar! Tartarugo! Tartarugo! Lá vou eu! Uhul! Eu tô virando tartaruga ali já! Eu tô virando! Ok, ok! Lá vou eu! Ele faz o quê? Nada! Ele só resiste muito! É quase imortal, ele! Ah! Nossa, ele é muito forte, cara! Pois é! Ele é imortal! Literalmente imortal para mim! É, parece imortal mesmo! Ah! Olha! O filhadinho de Blaze! Tem um bebê Blaze aqui, cara! Eu, hein! Vamos acabar com ele! Nossa! Ah! Que isso! Para nós, Miraculous! Esses bichos não são de nada, galera! É! Ai, ai, ai! Mas o que é de cheiro? O quê? Ai! De novo, L! Nós conseguimos derrotar! Até todos ao mesmo tempo! Eu duvido! Relaxa! Duvida, é! É porque eu tô morrendo! Facilmente! Relaxa que eu sou o tartarugo! Tartarugo! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Tartarugo! Ai! Lá vai! Vai, vai, vai! Ai, 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 ai! Relaxa, Jack! Relaxa que o tartarugo aqui tá batendo no Blaze! Relaxa! Ó, moleza! Matou? Eu tô falando! É moleza para mim! Caraca! Então vamos preparar logo essa base para se proteger não só do tsunami, mas também! E dos bichos também! É mesmo! Nós conseguimos literalmente se proteger de todos os bichos ao mesmo tempo! Tempo, Jack! Ok! É muito fácil e muito prático! Agora só me falta mais vidro! Deixa eu pegar mais vidro! É muito bom de construir com esses bichos que eles pulam muito alto, olha só! É! Ao mesmo tempo atrapalha um tiquinho quando você quer só botar um bloco embaixo de ti! É mesmo, é mesmo, hein? Mas ok! A nossa base está preparada para sobreviver a um tsunami! Tem um tsunami vindo e vários motos atrás de nós! Ah, rapaz! Ok! Eu vou virar o badão guerreiro! Uh! Bora! Vai, vai, Jack! Nós temos que acabar com eles antes do tsunami vim! E vê que o tsunami pode acabar muito bem com o Blaze, então é menos um, né? Assim, então nós vamos acabar com todos, menos o Blaze! É! Ah, não se vai dar tempo não! Olha o tsunami vindo aqui tá! Relaxa! Por causa que esses bichos, eles brigam entre si também! Ah, que bom! Então... Isso aí! Ok, ok! Tá tranquilo, tá tranquilo! Tá tranquilo! Oi! O tsunami tá na sacola, Jack! Nossa! O tamanho desse tsunami, Jack! Recuar! Recuar! Relaxa! Tá tudo sob controle! Volta pra lá, Jack! Eu não consigo sair! Não, não, não! Vai, vai, vai! Relaxa, relaxa! Tá tudo sob controle! Tem um Shooker Box aqui e eu não consigo bater nele! Esquece ele, Speed! Vem pra cá pra dentro, você vai sofocar! Relaxa! Eu tô concentrado em bater nele! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Que não, tá? Que não arrisca, não pede arrisca! Ah, voltei! Pera aí! Ufa! Ui! Beleza, galera! Pelo menos eu acho que deu um pouco pra nós sobrevivermos um pouco, tá bom? É, tem razão! Agora vamos ver como é que esses bichos vão sobreviver ao tsunami! Ah, tem literalmente o Blaze aqui nos atacar! Uh-oh! Jack! Ah! Ele se sobe na sua casa! Sobe, 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 Speed! Ai, sobe! Sobe, sobe, sobe! Ele segurou! Meu Deus! Por que que o Blaze, o Blaze vai explodir a nossa casa? Não! Não, eu não acredito! Será que vai ser a primeira casa que a gente não vai sobreviver? É, eu acho que, eu acho que dá tempo de nós, de nós reformarmos ali a entrada da nossa casa. O que que você acha? Eu acho que eu não tenho velocidade pra isso não, cara. Ah, 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 ah! Relógio, porque eu sou o Speed! E eu já reformei. Ah, ainda bem, né? Contamos com o Speed, o velo... Tá bom, eu não queria mesmo, eu não queria mesmo, eu não queria mesmo, eu não queria mesmo. Ok. Tá, mas de qualquer maneira, olha só, galera, parece que o tsunami está vindo. E agora, Jack, eu vou sobreviver na cúpula! Na cúpula? Pera aí, me dá espaço também! Ai, eu pressenti espaço também! Ok, então venha você também, venha me ajudar a construir a nossa cúpula. Tá, deixa eu já fechar aqui. Isso aí! Eu vou fazer no chão, vou fazer no chão. Olha só, a cúpula está fechada. Ah, que perfeito! Agora é só nós esperarmos e vermos se nós vamos sobreviver a esse terrível tsunami! E outro, eu não entendi as habilidades dele no modão. É. Ele não tem nenhuma habilidade. É, pois é. Ele tem estrala. Ele tem estrala, todo mundo tem estrala, cara. É mesmo, mas olha só, galera, tá vendo? Olha só, o tsunami está passando por cena! Ainda bem que eu sou o Bodão Guerreiro e eu não tenho medo de água. É isso aí, Speed. Eu não tenho medo! Eu vou até me transformar no pavão. Isso aí, se transformar no pavão! Já que você é um pavão e todo pavão, nada! Nada? A gente nada? A gente não mata, Speed! A gente não mata! Espera aí! Como que não tem nenhum super-herói aonde o bicho é um bicho aquático? E quem daqui é o Aquamaze, Pig? Então, Jack, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Então, vamos lá.